A Rosa da Noite Exala o quarto O perfume Mais duro Contra o seu corpo Entrego o meu corpo Ao seu cuidado Seus amores Roubados De outros Rosas Na escuridão Espero Vou calmar A confusão De outro Que parece Serial 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 O choque Tudo do céu Pela Pela fatalidade Das emoções A Rosa da escuridão A Rosa da escuridão A Rosa da noite E os nossos corpos Desejo Dois Dois Satisfação Rosas Dois 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 Obrigado.